Música Ator requisitado deixa a Globo após 10 anos e tenta carreira em Portugal Podendo ser visto atualmente em fina estampa na pele de Guaraci Em Totalmente Demais, onde viveu o antagonista Dino Além de Novo Mundo, como General Avilés, Paulo Rocha de 43 anos de idade Deixou a Globo após 10 anos de vínculo com a emissora carioca O famoso não possui mais contrato com a emissora carioca Mas a notícia boa é que ele será lançado na próxima novela produzida pela SIC em Portugal O seu retorno, o retorno do mais novo ex-global do pedaço Promete ocorrer em meadas da segunda quinzena do próximo mês de agosto Para sua estreia em Terras Portuguesas, Paulo Rocha precisará desembarcar no exterior Com a esposa Juliana Pereira e o filho José Francisco No trabalho inédito também em novelas, ele será um dos protagonistas da produção Com alguns projetos a serem engatados ao longo deste ano A pandemia do novo coronavírus acabou prejudicando E foi a oportunidade perfeita para que ele estelasse acordo com o canal português Infelizmente, por conta da pandemia, os projetos que iam arrancar na rede Globo ficaram parados É o momento certo Entrei em contato com a SIC e consegui fazer negócio Então é isso pessoal que o canal hoje vem trazendo para vocês Comentem, deixem um like e até as próximas notícias aqui no canal